Provérbios, capítulo 4 A excelência da sabedoria Ouçam meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe Ele me ensinava e me dizia Apegue-se às minhas palavras, de todo o coração Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida Procure obter sabedoria e entendimento Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste Não abandone a sabedoria e ela o protegerá Ame-a e ela cuidará de você O conselho da sabedoria é Procure obter sabedoria Use tudo o que você possui para adquirir entendimento Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará Abrace-a e ela o honrará Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor Ouça, meu filho, e aceite o que digo e você terá vida longa Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos Quando correr, não tropeçará Apegue-se à instrução, não a abandone Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida Não siga pela vereda dos ímpios Nem ande no caminho dos maus Evite-o Não passe por ele Afaste-se e não se detenha Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém Pois eles se alimentam de maldade E se embriagam de violência A vereda do justo é como a luz da alvorada Que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas Nem sequer sabem em que tropeçam Meu filho, escute o que digo a você Preste atenção às minhas palavras Nunca as perca de vista Guarde-as no fundo do coração Pois são vida para quem as encontra E saúde para todo o seu ser Acima de tudo, guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Afaste da sua boca as palavras perversas Fique longe dos seus lábios A maldade Olhe sempre para a frente Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você Veja bem por onde anda E os seus passos serão seguros Não se desvie nem para a direita Nem para a esquerda Afaste os seus pés da maldade Música Música Música